Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô aqui, eu vim comprar um presentinho pra Vanessa aí Vou tirar aqui da sacola aqui Fazer uma surpresa pra ela, que ela... Como a gente não tem as coisas, aí agora entrou um dinheirinho, eu vou fazer uma surpresa aqui, ó Eu comprei um tripé dela, é pequenininho assim, pra ela começar, né, a gente não tem dinheiro O outro tava muito caro E comprei uma luzinha que vai... Eu sei que ela tinha me pedido esses dias Até o tripé eu mandei mensagem pra ela pra não comprar errado, sabe E ela me pediu luzinha E eu paguei 20 reais na luzinha, acho que foi E eu disse pra ela que tava 35 reais aqui Ela ficou, meu Deus, não, não vou levar Então eu vou fazer uma surpresa pra ela aí com a luzinha e o tripé, beleza gente? Depois eu vou tentar gravar a reação dela pra vocês É isso aí, um abraço Bom pessoal, eu cheguei Não tô gravando a minha cara, porque eu quero gravar a cara da Vanessa, beleza? Amor, surpresa pra você Amor, surpresa pra você Não, parou a bagunça, gente Eu trouxe um presentinho pra você Obrigada amor Você sabe o que é, eu já falo ali pro pessoal, muito chato. Você comprou os dois? Comprei, você queria só a tripéria? Você não comprou que era 37? Não tem valor as coisas pra você. Ah, eu não vi, senão eu ia ficar com medo. Ai, eu tô com medo, gente, quebra? Rasga a caixinha, filha. Rasga a caixinha. Isso. Eu aqui tô descabelada. Então aqui tá seco. Ela te explicou como é que usa? Não. Descobri sozinha. É só ir dobrando ali, se dobra tudo. É, se dobra tudo. Vou deixar pra você me explicar depois. Mostra ali o que foi. Deixa abrir tudo. Um tripé, né? Um mini tripé. E uma ring light. Já tem coisa? Vai ser a mais fraquinha, né? Uhum. 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 Tem que ver a diferença depois lá. Não vai. A gente tira a foto. E esse aí, pessoal. Foi esse aí. Presentinho. Até o próximo vídeo, beleza? Não esquece. É aqui, né? Sim. Show de bola. Vim aqui pra agradecer, né? Por esse presente que eu recebi do meu marido. Fiquei muito feliz mesmo. Porque vai me ajudar bastante na qualidade dos vídeos. Pra poder gravar bastante vlogs pra vocês. Bem legais, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês, né? É esse aqui, ó. Deixa eu dar uma pausa aqui que eu vou lá buscar. Voltei. É esse aqui, né? Veio dentro... Veio no pacotinho. Tudo como vocês viram, né? Que veio dentro dessa caixinha, né? Que é o Selfie Flex Pot. Hum. E como vocês verem, né? Dá pra fazer várias posições, né? Assim, assim. Assim, ó. Que eu vou mostrar aqui pra vocês na prática, né? Aí ele é assim, né? Ele vem... Peraí. Opa! Ó, ele vem assim, né? Da caixinha, né? Vem separado. Daí ali embaixo tem um... Essa partezinha aqui. Que você rosqueia aqui, né? Ó. Aí deixa bem apertadinha. Assim. Aí aqui também você aperta bem a bolinha, né? Aí você deixa como tripé, né? Deixa eu vir mais pra trás. Assim, né? Como tripézinho. Ou você pode fazer... Um polvo, né? Assim. Assim. Um... Dá pra fazer... Assim. Também. Pra colocar a câmera digital, né? Daí você posiciona ele assim. Pra fazer selfie de chão. Fica bem legal, né? E... Dá pra fazer também... O de agarrar, né? Vamos supor que aqui seja o negócio... Opa! Vamos supor que aqui seja o negócio, né? Aí você faz de posicionando de agarrar, né? Aí fica bem agarradinho. Depois eu vou colocar ali na mesa pra vocês verem bem certinho, né? Ou dá pra usar como pau de selfie, né? Não pau de selfie, né? Mas pra gravar vlogs, né? Daí deixa assim. Tudo retinho. Deixa assim, né? Bem retinho. Pra gravar vlogs. Mas eu adorei bastante, né? E junto com isso aqui também veio a Ring Night. Esse aqui, né? Que é a luzinha de selfie. Veio também na caixinha, né? Nesta aqui, ó. Nesta caixinha aqui. Ring Night. Né? Foi essa aqui que eu ganhei, né? Natural Light e Beautiful Skies. Selfie de Ring Light. Aí vem um cabinho, né? USB pra carregar. Talvez seja pra carregar no computador. Ou talvez pra colocar no adaptador de carregador mesmo de celular, né? Aí vem nessa caixinha. Aí vem nessa caixinha, dentro da caixinha aqui, né? Vem nessa caixinha aqui. E ela é assim, né? Aí ela tem alguns estágios, né? Acho que se eu não me engano são três estágios, ó. Este, né? Que é bem fraquinho. Este médio. Vocês estão conseguindo ver a diferença? E este que é bem fortão, né? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar vocês numa outra posição. Vou colocar vocês assim. E eu vou deixar o quarto mais escuro, né? Pra ver se a gente consegue ver uma certa diferença, né? Vou posicionar vocês aqui, ó. No local onde a gente coloca, né? Vou ligar. Aqui tá desligado, né? Vamos ver se dá diferença. No primeiro estágio. Né? Ó. Primeiro estágio. No segundo estágio. Agora o bem fortão. Eu acho que deu diferença, né? O que vocês acham? Hum? Deixa eu colocar assim, né? Agora eu vou posicionar vocês aqui no tripézinho. Né? Vou ajeitar aqui. Isso. Bem no meio, né? Pra... Assim. Deixa eu pegar essa mesinha aqui. Aqui. Aí a gente pode gravar vlogs assim, conversando. Mas esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Que foi eu ter ganhado, né? A minha FlexPod. E a minha Rignite, que eu já estou utilizando os dois. Tô gostando bastante. E pra quem for novo no YouTube, né? E tá começando agora a gravar vídeos de vlogs, de rotina. Eu acho que esse é uma super dica pra você que não tem... Não tá afim assim de gastar muito agora, né? Porque se eu não me engano. Pelo que ele falou. Esse aqui foi 20 reais. E esse aqui foi 15. Então... Digamos que foi 35 reais, né? Foi gasto um valor de 35 reais. Mas que ajuda muito, né? E vai fazer com que a qualidade dos vídeos seja muito melhor pra vocês, né? Mas então foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né? Colocar bem pertinho pra vocês verem a luzinha, né? Da Rignite. E aí Obrigado.